RENALDO! Hã? Puto caí, preciso de ajuda, não consigo virar a moto! Peraí, onde é que estás? Tu cá em cima, na curva onde tem os carros, pá! Peraí que eu tenho que dar a volta, peraí, peraí, peraí! Tá, puto, desculpe virar duas vezes eu não consigo levantar isto sozinho! Tô aí, tô aí! Tá, vá! Tive que dar a volta, a moto do Gonçalo caiu. Vou agora subir para ajudar a levantar. Já é este? É, para na outra curva a seguir. Agora estou preocupado a ver se está tudo bem. Peraí, está a virar? Estás? Peraí, está a bater a algum lado? Não, está tudo virado, não está? Estás a travar? Tenho a tanta. Estás? Vamos para cima? Um, dois, para! As minhas costas! Para para cima! Nas doas. Não vai! Estás a travar? Está no tanguetado, meu! Vai aqui e vai aí! Vou aqui, vou aqui! Calma, caralho... Vai aqui, peito lá aqui em baixo. Ai! Ah! Vamos gravar? Eu sou o Arnaldo Guedes, tenho 37 anos. Sou viciado em viagens de aventura, já fiz duas vezes o rio Zezer e o rio Testo de canoa em autonomia, oito dias a remar, a acampar nas margens. Em 2004 fiz a minha primeira viagem de bicicleta, 400 km sozinho em autonomia também. Em 2008 com um amigo meu vim a pedalar da Irlanda até Portugal, 2200 km, 22 dias. E depois precisava de algo diferente, algo maior e daí ter nascido este projeto, o projeto da viagem ao Cabo Norte, 21 países em 30 dias. Uma aventura gigante para uma vida. O meu nome é Gonçalo Franco, tenho 35 anos, trabalho em telecomunicações. Viagens de aventura, só mais recentemente, desde que tenho moto. Esta foi, claro, a maior de todas. Viagens grandes, tenho-me na Tailândia, do ano passado. Não houve a minha moto, mas aluguei 5, 6 motas lá e percorremos o país todo, sempre uma encabeçida que nós íamos. E, pá, criei uma aventura grande. E aqui está ela. Eu conheci o Arnaldo aqui, vivíamos todas as semanas, pelo menos uma vez, porque era a biplau estarmos sempre aqui. Entretanto, fomos a Góis, um grupo de amigos, e eu comecei a falar na viagem, assim, quando se fala de uma viagem desta dimensão, alguém dizia que vai, assim, será? E eu sempre a falar da viagem, quer ir ao Cabo Norte, quer ir ao Cabo Norte, a desenhar uma viagem, e em Góis ele perguntou-me, mas vais mesmo ao Cabo Norte? Como é que é? Vai acontecer? Não vai acontecer? Estás só a falar? Eu, não, não, vou mesmo ao Cabo Norte, vai ser julho, agosto do próximo ano. E, a partir daí, rapidamente, eu comecei a mexer para juntar-me à viagem. Precisámos a preparação da viagem com umas viagens de fim de semana, conhecermos, ver como é que funcionávamos, com mais malta, treinar frio, o Gonçalves nunca tinha dormido com frio numa tenda, portanto, tivemos ali um estágio na Serra da Estrela. Um estágio na Serra da Estrela, com o equipamento de verão, eu dormi com menos dois graus, correu-me muito bem, ou seja, não dormi, nesta noite, tinha quatro camadas de roupa, portanto, foi aí. E decidi, ok, vou comprar tudo de novo, porque isto não serve. Nós tínhamos cerca de 17 mil quilómetros para fazer, tínhamos 16 e tal desenhados, mais ou menos, em 22 dias. Depois conseguimos alterar ali um bocadinho para quatro semanas, pronto, ficámos com os 29 dias, 30 dias, e a partir daí foi, ok, temos aqui 600 quilómetros para fazer por dia, 700, portanto, não é turismo, é andar para a frente. E fazer isto tudo, e ainda por cima a chuva e a acampar no fim do dia, é complicado fazer isto todos os dias, e todos os dias durante um mês. Nós não queremos fazer isto de maneira fácil, por isso, tem que ser feito. O conceito da aventura era não gastar dinheiro, portanto, tentar fazer campismo selvagem, cozinharmos a nossa própria comida, portanto, não fazer turismo, era mesmo uma aventura. E para o Gonçalo foi um bocadinho novidade, pronto, e trouxe alguns momentos de giros, não é? Porque é novidade. É sair da zona de conforto. Por exemplo, dormir num banco de jardim e acordar à mangueirada, em França, já não sei mais, acordar com o senhor a lavar o chão, ia nos lavando a nós. Como é que tu dormiste? Dormiste ali, literalmente ali. Sempre que chegávamos a algo lado, nunca sabíamos onde é que íamos dormir, chegávamos muitas vezes a 1, 2 da manhã, parávamos bem, como é que fomos dormir? Chegávamos a arrastar a algum local. Eu andava à procura de um sítio, o Ronaldo disse, olha, as procuras tu é, está bem. Fui à procura e atrás de uma fábrica encontramos uma espécie de um jardinzinho, uma casinha madeira, tinha eletricidade, tinha luz, um jardim perfeito, com uma espécie de praia num fiorde, um barco ao lado, e diz, olha, é isto mesmo, vamos chegar aqui. Acabámos de passar um túnel 8 quilómetros, aproveitámos para secar, com o ventinho lá dentro, já que lá não chove. Agora andamos à procura de um sítio para dormir. Não sei se a gente devia estar aqui, se calhar não. Dá aquilo ali, Hernán, pode aparecer bem. Vamos dormir aqui, neste spot que o Gonçalo arranjou, tem ali uma casinha brutal, com umas mesinhas, tem corrente elétrica e tudo. Estamos aqui num spot not so stealth camping. Acabei de ver que tenho o segundo par de meias todo enxercá-lo, e estas já eram desde inverno. Por isso agora está, não sei, nem sei se tenho mais meia de um, e acho que está... Mas não sei como é que vou secar isto. Que vale aqui? O chão está pronto. Estamos tramados, não é? Assim está quentinho e ajuda a secar os pés. Nós tínhamos motas diferentes, mais pequenas, e então estávamos a pensar trocar depois de viagem, quem sabe um dia vamos trocar de moto, então por que não trocarmos já? Então a três meses da viagem comprámos duas motas usadas, duas super tenereias, despidas, sem extras, sem praticamente nada, e foram três meses de quartas-feiras, enfiados na garagem, quintas, sextas à noite. As primeiras semanas foi todos os dias. Sempre, sempre, sempre a montar coisas e a personalizar e a preparar. Duas, três semanas todos os dias. Porquê o Cabo Norte? O Cabo Norte é o fim do mundo, basicamente. É o ponto mais setentrional da Europa, é o sítio onde se consegue ir com o veículo mais a norte quase do planeta. Portanto, é um grande desafio. Atravessar a Noruega inteira para chegar ao Cabo Norte é uma aventura dentro da própria aventura. Nós fizemos quase 18 mil quilómetros, e só desde que entrámos na Noruega até que chegámos ao Cabo Norte, tínhamos que fazer 3 mil quilómetros. Quando nós lá chegámos era mesmo o fim do mundo, nem que ele estava em umas condições um bocadinho complicadas. Foi o que nós sentimos, pelo menos. Entrámos dentro de uma bola, digamos assim. O Cabo Norte é numa ilha, temos que mergulhar dentro de um túnel para chegar lá. Um túnel, às vezes quente, outras vezes com nevoeiro que não se vê nada lá dentro. Os capacetes embaciavam por fora. Deixávamos de ver, tipo, o que é que se passou? O Pino logo não está a trabalhar. Ah não, é por fora. Por fora? Isto embacia por fora. Mergulhas nesse túnel e depois chegas a uma estrada com 120 quilómetros da estrada mais bonita que eu fiz na minha vida, até uma bola ferrujenta. E quando estás mesmo, mesmo, mesmo quase a chegar lá nos últimos 200 metros... Um Vendaval brutal, não se via nada. Eu não via a mota dele à minha frente. Ele entrou para mim que eu, no nevoeiro, deixei de o ver. Parámos em frente à cancela. O que é que a gente faz? Eu não sei se conseguimos passar. Eu não vejo a estrada, eu não vejo o caminho. Lá conseguimos passar, lá conseguimos dar com a esfera. 70 quilómetros por hora de vento, as nuvens a passarem por ti, umidade por todo lado, eletrónica, pfff, caputo. Não deixas de funcionar. Nós repetimos a chegada ao Cabo Norte duas vezes para gravarmos com a câmera dele, que ainda dizia que queria gravar ali. Então, chegámos, ela parou de gravar, voltámos para trás para fazer outra vez a chegada, para ficarmos com um planinho de chegada. Parecia-nos que tinha ficado e depois, quando chegámos... Quando fomos ver à noite, já saídos daquelas nuvens, quando estávamos quase a chegar à bola, ela parou de gravar também. Fugimos dali, literalmente. Fugimos poucos quilómetros para trás e acampámos com o sol. É frio. Onde é que nós estamos, é? No Cabo Norte. É fazer o quê? Acampar. Vou dormir, porque são três da manhã, apesar de não parecer. Ficámos os dois sem pastilhas em Cracóvia. Eu andava já a dois ou três semáforos a dizer-lhe a tua moda está a fazer barulho. Não, não, a tu é que está. Então parámos para ver em Cracóvia. Não tínhamos os dois pastilhas atrás. Telemóvel, internet. Liguei para uma loja. Ele falava muito mal inglês. Eu falo duas palavras de polaco. Então, ele percebeu o que eu queria, não tinha pastilhas para mim e disse-me o nome de outra loja que talvez tivesse. Só que, perceber o que é que ele estava a dizer, não foi fácil. Conseguimos arranjar pastilhas em stock, dois conjuntos, um para mim e outro para ele. Vamos agora começar a mudá-las. Pedimos ao senhor para mudar aqui à porta da loja. Portanto, siga. A subida ao Col de Sommelier é o sítio mais brutal a experiência mais agressiva e mais linda que eu tive até agora. Nós, a meio da subida, passaram por nós muitas motas que vinham lá de cima e uma delas, ele vinha a dizer não, 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 para aqui com isso, não, tipo, ele vai apontar para as nossas motas, não, não, não subam com isso, tipo. Nós íamos super carregados mesmo para fazer aquela subida. É a estrada não pavimentada mais alta da Europa, vai até aos 3 mil metros e nós íamos com as motas carregadíssimas, eu não sei o peso, mas 300, qualquer coisa aquilo. e no fim a estrada é muito complicada, tem muitas pedras e eu estava um bocado de medo, não sabia como é que ia correr, mas aquilo é uma sensação brutal. Para já é lindo, é mesmo lindo, lindo, lindo. Lagos de água azul, um vale brutal, uma cascata gigante. Eu estava felicíssimo, eu não sei se me precisaria gritar. Não sei, houve uma altura quando nós estávamos a descer, o Arnaldo de um bocadinho mais à frente, eu pensei, ah, isto agora, já passei o pior. Claro que aí correu mal, porque aí estou-te contente, a descer, vai fazer um cotovelo. Depois queria pôr o pé no chão, não ouvi a chão cair para o lado, comecei a gritar, a gritar, a gritar, ele lá ouviu, depois o que aconteceu, o que é que foi? Assim, caí, eu preciso de ajuda, eu consegui levantar a mata do chão, nunca na vida sozinho, porque ela estava numa posição muito difícil, então ele teve que voltar a subir tudo, depois ela me ajudou a levantar aquilo, um bocadinho nervoso, estava nervoso porque era o testadinho de viagem, e estragar a moto no testadinho de viagem é um bocado chato, não podia continuar, era o que me preocupava mais, não era a moto em si. Bem-vindo, Toracha! E vamos nós, entrar na Rússia! Não está a ultrapassar pela merda mesmo! E agora vai passar o caminhão de fogo, e vem um gajo de frente! Eu adorei mesmo a Rússia, o caos, toda a gente tem uma ideia errada de muitos países, eu conheci um viajante no Motorcycle Film Festival, que andou seis anos à volta do mundo, e que disse, eu abri os jornais antes de arrancar, e só encontrava notícias de pessoas más, e de coisas perigosas, eu andei seis anos à volta do mundo, e não conheci uma única pessoa má. Foi isso que eu senti na Rússia, toda a gente que nós dissemos que íamos à Rússia, disseram que íamos ter problemas, o nosso Airbnb em Praga, disse-nos, vocês têm dinheiro? Então a viagem vai acabar na Rússia! Tudo assim, foi brutal, porque eles conduzem de uma maneira muito especial, mas têm muito respeito, ou seja, uma estrada com duas faixas de rodagem, uma para cada lado, transforma-se em cinco, mas é tudo muito organizado e com muito respeito, ou seja, tu chegas atrás de um carro, o carro manda-se para a Berma, para tu ultrapassares, mas se alguém te quiser ultrapassar a ti, ultrapassa, e se vier alguém de frente, manda-se para a Berma, portanto, tu consegues criar cinco faixas de rodagem em duas! A nossa caos surfer ia acordar às seis da manhã para ir trabalhar, nós atrasámos na fronteira, demorámos quase três horas a atravessar a fronteira, e ela, e eu mandei um SMS para ela, nós vamos chegar para aí à meia-noite, estamos aqui super atrasados na fronteira, e ela, ah não, tranquilo, podes vir, não tem problema, espero por vocês, sem problema nenhum. Estamos em casa da Ana, deixou-nos a chave de casa, nós vamos agora ao trabalho dela entregar-lhe a chave, e vamos dar uma voltinha por São Petersburgo. O nosso patrocinador principal, a Ginja Dobits, nasceu num brainstorming de hora de almoço, e a nossa ideia era todas as pessoas com quem nós nos fôssemos cruzando, dar a conhecer, e ouvir eles a tentarem dizer o nome do produto. Então acabou por ser muito interessante, porque tivemos, por exemplo, um episódio na Rússia, uma Rússia que passa por nós, e eu tento falar com ela em inglês, ela não falava uma palavra de inglês, foi para o carro, voltou outra vez para trás, e veio tentar perceber o que é que nós queríamos. E eu estava-lhe a dizer, e ela, fala comigo em Rússia, e eu, Welcome to Russia. Welcome to Russia. Ah, já sei lá, vou dizer Welcome to Russia. Welcome to Russia. E eu depois agarrei na garrafa, Read, read, read the name. E ela, read it? Read, read? O... We read? We're in. Como para a gente dizer? We're in. Vila das Rainhas, ela. Oh, Vila das Rainhas, Welcome to Russia. Porque ela não percebeu uma palavra de inglês. Ah, está com um longa slav. Vila das Rainhas. Escajou. Welcome to Russia, Vila das Rainhas. Yes? E foi giro, aquele compasso ali, entre ela, tentar perceber o que nós queríamos e o que não queríamos. Foi muito giro, mesmo, muito giro. Vamos aqui no barco, para Talima. Hoje viemos de São Teresburgo, vamos a Helsínquia, damos uma voltinha. E agora, vamos ter com a Tesseraia, está a Talima à nossa espera. Com um simples, então passamos a noite, já vamos chegar muito tarde, passamos os treinos, e depois vamos ir, durante uma semana, vamos os três para baixo. Ele vai sair de Munda Peste, dá a voltar para casa, e depois nós seguimos. visita a Lisboa. Em que ponto da viagem é que vocês estavam, quando a tua namorada se juntou a vocês? Ela estava em Helsínquia, a tirar fotos, e nós estávamos no Cabo Norte a tirar fotos. Estava a visita a uma cidade, nós estávamos no Pátio Maza Norte da Europa. Fomos descendo, entretanto, ela passou para Talim, nós chegamos até à Rússia, e encontramos-nos em Talim, e seguimos os três, viagem até Budapeste. servei-me a matar saudades, e para ela se integrar também, um bocadinho a viagem, e ver um bocadinho do que nós estávamos a fazer. já não fazia uma aventura há oito anos, quase, de ser uma coisa grande. Precisava de sair da zona de conforto, precisava de não saber onde é que ia dormir, precisava de andar à procura, precisava de levar com chuva. Eu adoro sofrer, essa parte é a parte que mais mexe comigo. É o desafio e a parte do sofrer. Eu gosto mesmo de sofrer, sou um bocadinho parvo, mas é o que mexe comigo. Esta viagem para mim foi muito marcante, trouxe muitas histórias, muitas experiências, muitas experiências boas, muitas histórias giras, algumas só para mim, claro. Quando dou para mim a 10 mil quilómetros de casa, sentar na minha moto, depois de 14 horas por dia, à chuva, chegar àquele ponto pelos nossos próprios meios é uma sensação única. Nós temos que crescer com as experiências, e se nunca tínhamos 2 anos de conforto, isso nunca vai acontecer. Depois de fazer algo deste género, acho que percebemos que devemos viver as coisas enquanto podemos, e não perder tempo com coisas que não interessam. Esta viagem para mim, há um ano e meio, era apenas um sonho, e agora é mais de uma realidade. E se vocês têm sonhos, o tempo para eles marquem uma idade e concretizem-nos. Vão ver que vale a pena. Olha o Gore-Tex do Lidl, aqui o Pornal. Falta metade. A Espanha não é para meninos, é para homenzinhos. A Espanha não é para homenzinhos. Será que nem quer que passe? Eu não sei.